Depois de beijar É doce demais o teu beijo, amor Um botão e flor que soube brindar Toda emoção, toda frenesi Que um dia senti quando a te beijar Desde que pude sentir teus lábios, teus lábios meus Senti minha alma chamar dentro desta paixão Louco de amor no doce abismo dos lábios teus Há muito tempo já náfragou o meu coração Parece romã, tua boca em flor Sedenta de amor, convida a morder Chama de paixão, fogo abrasador Que com seu calor, que me faz querer É fonte de amor que se dá pecar Este teu beijar faz enlouquecer Pouquinha de mel e de adorar Deixa de te amar, prefiro morrer Desde que pude sentir teus lábios, os lábios meus Senti minha alma chamar dentro desta paixão Louco de amor no doce abismo dos lábios teus Há muito tempo já náfragou o meu coração Louco de amor no doce abismo dos lábios teus Louco de amor no doce abismo teus